Estou parando com esta minha Correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi um presente que eu ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por esta estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz E a mensagem que transmite minha voz Foi um presente que eu ganhei do meu Senhor E a mensagem que transmite minha voz Durante anos eu corri por esta estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir E a mensagem que transmite minha voz E a mensagem que transmite minha voz E a mensagem que transmite minha voz